Olá, Pai do Senhor para todos Pai do Senhor para você Olha só pessoal, hoje eu estou aqui na minha casa Estou no meu lar Todos os dias que eu estou aqui Estamos aí com aquela busca a Deus Estamos nos encontrando com o Senhor E hoje eu quero trazer uma palavra aqui Essa palavra que está no livro de Atos No capítulo 2, no versículo 41 Muito linda Por sinal, essa palavra Vou ler para você Diz assim O versículo, a partir do versículo 41 Do livro de Atos, capítulo 2, 31 Diz assim 2, 41 Os que de bom grado receberam a palavra Foram batizados E naqueles dias agregaram-se quais 3 mil almas Agregaram Quais 3 mil almas E perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão do pate do pão E nas orações Em cada alma havia temor Louvando a Deus e caindo na graça de todo povo E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja Aqueles que iam sendo salvos Amém? Essa palavra no livro de Atos, no capítulo 2 A partir do versículo 41 Até o 47 Ela fala o princípio da igreja Quando a igreja começou a surgir Amados, quando eu vejo essa palavra aqui Me dá saudade Eu queria ter visto esse tempo Porque hoje vivemos numa igreja moderna Onde só o ganho Só o ganho tem valor Nós vivemos hoje numa igreja moderna Uma igreja diferente dessa igreja apostólica Muitas tem até ministérios Chamados ministérios apostólicos Que não tem nada de apóstolos Por quê? Porque a igreja Aqui a Bíblia está falando Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão do partido pão E nas orações E em cada alma havia temor E muitas maravilhas e sinais Eram feitos pelos apóstolos E todos que criam estavam juntos E tinham tudo em comum Hoje é muito difícil Se tiver dois crentes Eles já não vão ter nada em comum Imagine um grupo inteiro De crente, de cristãos Sem nada em comum Mas eles tinham tudo em comum E a Bíblia fala aqui Que todos os que criam estavam juntos E tinham tudo em comum Eles vendiam as suas propriedades e bens E repartiam com todos Segundo a necessidade de cada um O que a Bíblia está falando É que eles repartiam com todos Segundo a necessidade de cada um A Bíblia não está dizendo aqui Que no princípio da igreja Eles pegavam, vendiam tudo E levavam para uma igreja E levavam para um ministério Não era isso que acontecia Está no livro de atos No capítulo 2 Aqui, ó E versículo 45 E vendiam suas propriedades e bens E repartiam com todos Segundo a necessidade de cada um Perseverando unânime Todos os dias no templo Partindo pão em casa Comiam juntos com alegria E singeleza de coração Louvando a Deus E caindo na graça de todo o povo O povo está dizendo Que eu sou polêmico nesse grupo Por que eu sou polêmico? Porque eu trago a verdade Da palavra de Deus Eu não tenho o que esconder Eu não preciso esconder nada Eu não preciso mentir Eu não vivo de igreja Eu não vivo de igreja Eu não vivo da fé de outro Eu vivo do Senhor Jesus E da minha fé no Senhor Então eu não preciso mentir Eu não vivo recebendo Dismo de igreja Eu não vivo recebendo Oferta de igreja E eu não estou nem aí Para quem achar ruim Eu vou falar a verdade E acabou Porque esse grupo É para falar a verdade Entendeu? Se você vende o que você tem Se você tira da boca Da sua família E vai dar para pastor É problema seu Você faz o que quiser O dinheiro é seu Mas você não pode Atribuir isso a Deus Você não pode Atribuir a Deus Porque nós estamos Vivendo segundo a graça agora Não é mais segundo a lei A Bíblia todinha foi escrita Por homens inspirados Porque a Bíblia está dizendo No livro de Pedro Está dizendo lá Que toda palavra Foi divinamente inspirada Por Deus Mas somente no livro De Êxodo No capítulo 20 Nos 10 mandamentos A Bíblia fala assim Que o Senhor escreveu Com seu próprio dedo Porém Hoje É pregado Um profeta menor Malaquias Na onde ele falou Trazei todos os dias Uma casa do tesouro E deixa-se todas as leis Que Deus escreveu De lado Por quê? Porque hoje o homem Tira proveito nisso O homem tira proveito nisso Agora eu acho Muito injusto Você como cristão Estar cooperando Com a obra de Deus E depois Quando você estiver Passando necessidade Vai lá no ministério Vai ver se o ministério Vai te ajudar O ministério não vai ajudar Não vai ajudar É muito raro Você ver um pastor Fazer uma festa Na igreja Uma obra Que ele fala assim Vou tirar do dízimo Não vai tirar Ele vai recolher novamente Dali pra tirar Aí vocês vêm dizer Que eu sou polêmico Por quê? Porque prego a verdade Eu prego a verdade Sou missionário Sou evangelista Missionário E estou aqui Pra falar a verdade Desculpem Vocês que não toleram A verdade Desculpa Vocês que não aguentam Mais a verdade Porque estão já cegos Há muito tempo Eu te convido A ler a palavra de Deus Porque é a palavra Pastores presidentes Hoje de igreja Estão pensando Que são deuses Eles podem fazer Novos estatutos Eles podem fazer Novas formas Quando a Bíblia fala Que não depende De quem quer Ou de quem corre Mas de Deus Expou a sua graça A sua misericórdia Está lá no livro De Romanos Aí ficam aí Ai agora Tem de ser Desse jeito O que rapaz Desde quando Desde quando Fica enriquecendo Um homem só A Bíblia está dizendo No livro de atos No início da igreja Você que fala Que é pentecostal Leia a Bíblia Capítulo 2 Do livro de atos Fala no início Da igreja Como eles eram Eles viviam tudo Eles viviam em união E era repartido Segundo a necessidade Era repartido Segundo a necessidade Não era repartido Mais pra fulano Mais pra ciclano Hoje entrega-se tudo Pro ministério Pra um pastor presidente Rapaz Entrega tudo Chega irmãos Aqui em mim Fala comigo no grupo Irmão Eu estou passando fome Sou dizimista Mas só que o dinheiro Que vai lá Some É claro que some Malaquias falou Trazei todos os dízimos Trazei todos os dízimos Pra casa do tesouro Pra que haja mantimento Na minha casa Não era pro cara Comprar carro Não é pro cara Comprar casa Levantar a casa De dois De três andares À suas custas Não É pra ficar guardado Na casa de Deus E segundo a necessidade Aquele dinheiro É tirado dali Se for o caso De Malaquias Então tem de ser Desse jeito Estou cansado Dessa mentira Estou cansado Dessa mentira Essa palhaçada Que é pregada hoje A Bíblia está falando aqui Que o início da igreja Os crentes Caíam na graça De todo mundo Hoje só tem confusão Ninguém confia mais Em crente Por quê? Porque é pregado Um evangelho doente É pregado Um evangelho doente Agora você me diga aí Seja sincero Tem quanto tempo Que você ouviu Uma palavra igual essa Daqui do livro de atos No capítulo 2 A partir do versículo 44 Você já ouviu Uma palavra dessa Agora você seja Mais sincero ainda Qual foi o último dia Que você ouviu Uma pregação Dizendo Falando sobre O arrebatamento Da igreja Qual foi o último dia? Tenta se lembrar Qual foi o último dia Agora você se lembra Qual foi o último dia Que você ouviu Falando a igreja Sobre dízimo e oferta Fala todo dia Todo dia Porque ele está Beneficiando uma pessoa Hoje eu estou acreditando Que pastores Não estão nem querendo Que Jesus venha Porque se Jesus vir Vai acabar com essa ganância Vai acabar com essa porcaria Que está dentro da igreja A ganância Um materialismo Dentro da igreja Antigamente Eu paguei preço De monte De monte Era dia e noite No monte Orando Para ser consagrado A diácono Hoje em dia Eu vejo dentro das igrejas Se você é dizimista Alto Você já é separado Palhaçada Rapaz Nós temos de ter compromisso Com Deus Se converta Ao povo de Deus Muda Leia a palavra de Deus Porque ela Ela É o testamento Para você Não é só o que o pastor Falou Ah mas o pastor falou Verifica Verifica O que ele está falando Dentro da bíblia Pessoas que pegam Versículos isolados E formam uma doutrina Povo de Deus Vamos cair na real O Senhor está incomodado Com essa geração Eu estou dizendo Para vocês Hoje faz vergonha A gente vai na igreja Chega lá Tem pastores Missionários Que ficam usando Pegam uma pessoa ali Fica jogando Adivinhação Não tem mais inspiração Qual foi a última vez Que você viu alguém Tendo discernimento De língua Dentro da igreja Eu pelo menos Tem quase 20 anos Que eu ouvi isso Pela última vez Era normal Há 30 anos atrás Quando eu aceitei a Cristo O discernimento De línguas Dentro da igreja Era normal O povo ir buscar A Deus Era normal O povo querer subir Ao monte Hoje em dia Os pastores Têm medo de crente Que sobe ao monte Porque sabem Que aí vão se aproximar De Deus E vão descobrir A verdade Chega de mentira No meio do povo De Deus E nesse grupo ADM Internacional Eu vou falar a verdade Doa quem doer Não estou nem aí Não tem medo de ninguém Meu negócio é com Jesus Vou falar a verdade Vou pregar a verdade aqui Vai sair um monte? Vai E daí? A verdade vai continuar sendo falada Sai 10 Entra 20 Sai 20 Entra 30 Entra 40 E todos esses daí Vão ouvir a verdade Porque eu não tenho compromisso Com o homem Não estou nem aí Para o homem Meu compromisso É com Deus E acabou Irmãos Fiquem na paz do Senhor Que Deus vos abençoe Tchau